Bom pessoal, vocês viram um vídeo aí do Agnaldo Timóteo falando sobre o pessoal do Sul, do Paraná Santa Catarina Pô, o cara zoou com a minha criação, sabe o que me deixa triste? Se é que eu posso ficar triste é porque eu tenho um poder, eu sou um deus, mas isso me deixa triste Sabe o que me deixa triste? Não é o Agnaldo Timóteo falando aquilo É saber que um monte de gente tem a mesma ideia dele, sabe? Ele teve a decência de vir pedir desculpa e tal, claro, eu não o perdoei, entendeu? O Tom também não deve ter o perdoado assim como muita gente Porque sabe que aquilo tá no sangue, tá naquela cabecinha desse tamanho E olha que o Tom é fã do cara, o fã não, mas o Tom gosta daquela música dele Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar, quero encontrar, tudo do jeito que eu deixei Quando parei passar na estação Eu segurarei a sua mão Ah, por aí, por aí Então, Tom até gosta dele, mas aquelas minhoquinhas que ele falou ali Se nem considerem, porque é o seguinte Se for ficar babo com ele, pode ter certeza que tem um monte de gente que pensa igual Ele é o pior, tem aquela mesma cabecinha dele, sabe? Tipo assim, meio que exclui uma região do país tão grande Com milhões e milhões de pessoas Você fala aquelas barbaridades Só porque os caras não defendem bandido E ele fez aquilo pra quê? Pra defender bandido, né? Ô, Aguinaldo, pô, meu pô Valeu, pessoal, fiquem comigo se eu quiser Que eu vos acompanho Até a próxima se eu quiser, entendeu? Tchau, tchau